A educação sempre foi importante e não se chega a lugar nenhum na sociedade sem ao menos uma educação básica. E como consequência, surgiram conceitos como o direito à educação, seguido pelas escolas públicas, bolsas estudantis, fundos educacionais e etc. E aí nos perguntamos se as escolas são ruins e têm uma alta taxa de desistência porque estão localizadas nos bairros ruins, ou se os bairros são ruins porque as escolas são de péssima qualidade e não conseguem dar uma boa educação aos estudantes. Seja qual for a resposta, a única coisa que essas crianças têm é a sua educação, porque para um adolescente que não teve uma educação adequada, o caminho do crime parece ser mais fácil. Existem hoje no Brasil meio milhão de pessoas presas e mais de 26 mil trabalhadores estrangeiros chegam ano após ano para preencherem vagas para as quais não existem brasileiros qualificados. Pois se ficarmos esperando que os políticos resolvam, vamos continuar esperando porque vai demorar e muito. Se você acredita que apenas juntos vamos conseguir mudar essa vergonha, divulgue esse vídeo.